A MENTO QUE EU NU ME APAIXONAVA POR ALGUÉM O PONTO DE TER QUE ESCREVER SÓ QUE DEUS ENVIOU-ME UMA MOÇA NEM QUALQUER MOÇA CES TEM DE CONHECER SORRIA-LE A FORMA COMO QUE ME APETECE DESCREVER O QUÃO LINDA ELA É MEMO ASSIM NEM É O SUFICIENTE DEU MESMO QUE EXAGERAR PARA QUE O MUNDO VEJA AMO APAIXONADA EU TOU POR TI LONGE DO MEJAMO ESSE JEITO NUNCA SENTIDO SEI QUE AGORA VAIS DIZER QUE TOU ASSE ClichÉ QUE SÃO DIGO ISSO PRA TI VAIS DIZER EU JURO QUE É TUDO QUE EU SINTO SABES NO MENTO INDA QUE NUN DIGA SEMPRE PRECISAS SABER UM MILHÃO DE COISAS A DIZER TENHO EU PARA TE DESCREVER SÓ QUE SOBEM QUANDO OLHAS PRA MIM QUE EU SÓ CONSIGO DIZER SEXY PRETTY TÃO LINDA MINHA VIDA SEXY PRETTY LARARÁ LARARARÁ DA PRA VER QUE TU NEM TENS NOÇÃO DO ESTRAGO QUE TÁS A FAZER PIRINAS SE DÃO UM A CONTEMPLAR TAL PERFEIÇÃO DE MULHER É UM CHOCHO É MESMO O QUE EU SINTO OBJETIVO VAIS SER SEMPRE ARRANCA UM SORRISO MAS CURA TE FAZER PERCEBER A MARAVILHA QUE ESDES DESCREVER DO JEITO MAS CONSIGO PERFEL É ESA DE BOBA UM MILDE É ESA DE BOBA SE DIZERES QUE SIM VOU REUNHAR MINHA FAMILIA E CASO CONTIGO DE BOA MAS OLHA QUE TUDO PARTE DE TI SE ATÉ QUE AINDA NÃO TE CONVENCI FICO SEM SABER O QUE FAZER POIS EU SÓ QUERO QUE SAIBAS QUE TU JAS PERFEITA SÃO MESMO POR SER UM MILHÃO DE COISAS A DIZER TENHO EU PARA TE DESCREVER SÓ QUE SOMEM QUANDO OLHAS PRA MIM QUE EU SÓ CONSIGO DIZER SEXY BRININH TÃO LINDA MINHA VIDA SEXY BRININH TARARARÁ TARARARÁ MÚSICA MÚSICA TARARARÁ Sexy, pretty, la-la-la, la-la-la, la-la-la.